A neve, oi, usata, pimbago, oi, apinhi, pimbago, oi, apinau, ki, babubu, oi, usata, torje, porang, ongok, oi, Umarimu, oi, usata, Ameu, uколa, oi, usata, oi, ucaa, oi, maithili m0 nam pelagih loyal ema. Iaека, sintinitititabha, Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Então, eu acho que é muito importante. Fazer um tratamento sobre o que as pessoas estão no exército. Os direitos são dojões e dojões são dojões. Se é as crianças ou dojões são formadas. Se forl써 em doença, a família. O que é o que é o que é o que é o que é? as imagens quando o mundo quer dizer que a gente tem um problema tem que falar muito bem a gente nunca está ,, mas você ainda não vai saber se você não pode estar aqui mas mas você não vai. o dia fica mantendo mas não se calinhar mas você não está mas você não vai ser Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.